O homem é preso no bairro Santo Inês por porte legal de arma. O acusado foi denunciado por populares e teria resistido a prisão. A Rose Lima foi lá para ver o que aconteceu. Coloca as imagens no monitor, Ruius. O Edivaldo e este rapaz que está sendo conduzido pela polícia e vai ser colocado aqui na escolta é o Giliard de Jesus Souza, de 23 anos. Ele foi preso e autuado em flagrante ontem lá no bairro Santa Rita. A história é a seguinte, Edivaldo. O Giliard foi denunciado por populares ontem que disseram que ele estava passeando pelo bairro ali na área comercial, portando uma arma de fogo. Um sargento, o sargento Rui de Oliveira, que mora no bairro, ele abordou o Giliard, ele chegou a abordar o Giliard e realmente o Giliard estava com uma arma de fogo, 38, municiado com seis cartuchos. Ele chegou a resistir a prisão, segundo o sargento, ele ainda chegou a resistir a prisão, mas foi necessário até inclusive o uso da força, mas ele foi conduzido até aqui à delegacia de flagrantes. E agora vai ser encaminhado até o presídio Francisco de Oliveira Conde, ao Giliard de Jesus Souza, de 23 anos, lá do bairro Santa Inês. Com as imagens de Jean Carlos, Rose Lima, para o Gazeta Alerta. E segundo informações da polícia, o rapaz preso por arma seria irmão de um homem que foi assassinado no último final de semana no bairro Recanto dos Buritins. Testemunhas afirmam que o rapaz propagava que iria se vingar, ou iria vingar a morte do irmão. Testemunhas afirmam que iria se vingar, ou iria vingar a morte do irmão.